A polícia militar procura os suspeitos de um violento assalto que deixou uma mulher de 52 anos ferida gravemente. A vítima, ela foi agredida com golpes na cabeça durante o roubo praticado na residência, na região da Rocinha, em Santana do Paraíso. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui pra contar detalhes. Ô Gisele, porque hoje é o seguinte, é um crime contra o patrimônio que gera também um tormento psicológico, né? Porque é ameaça, é xingamento, é pancada, é coronhada, é tudo junto, né Gisele? Muita coisa, né Nico, pra uma vítima sofrer tudo isso daí. No caso, essa mulher de 52 anos, ela foi encontrada na casa dela pelo ex-companheiro que mora a cerca de 100 metros desta residência. E ele foi até a casa dela, né? Porque eles haviam combinado de resolver um problema, saírem pra resolver um problema. E quando ele chegou lá, ele encontrou essa mulher caída e com cortes na cabeça e muito sangue no chão. Essa vítima, ela foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que socorreu a mulher até o Hospital Mascucunha de Ipatinga, onde foram constatadas, Nico, três fraturas no crânio dessa mulher, possivelmente causadas por golpes de um objeto ali, de grande porte, que vai ser ainda periciado pela polícia civil, né? Olha só, de acordo com a ocorrência da polícia militar, estima-se que esses criminosos, ele tenham levado do local uma bolsa contendo aproximadamente 15 mil reais de dinheiro, que teria sido um empréstimo que a vítima fez para a realização de uma obra ali no imóvel onde ela mora. Então, o local, a residência toda foi periciada pela polícia civil e o caso, então, está sendo investigado e o suspeito ou suspeitos deste crime estão sendo procurados pela polícia, Nico. Aí serão encontrados o quanto antes, né, Gisele? Porque não tem essa, né? Nossa, tá ficando difícil também, viu? A pessoa já tem o patrimônio, é agredida porque tem o patrimônio tomado de si, né? E muitas vezes, a celular, por exemplo, a gente paga em 40 parcelas, a pessoa pega e leva na segunda parcela. É muito desgosto. Aí vem ameaça, xinga, não sei o quê, não sei o quê, e pá, coronhada e agressão. Ninguém aguenta, não. Ninguém aguenta, não. Obrigado à Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui no Balanço Geral. Então, vamos lá.